Aí galerinha, são 14h30 da tarde de domingo, hoje dia 8 de março de 2015 Estamos descendo aqui a Serrinha, chegando na cidade de Jaguaria Iva No estado do Paraná Próximo aí, norte pioneiro do Paraná Descendo aqui, ó Serrinha em sentido Ponta Grossa, vindo de Recife Carregado Vou deixar o registro aí, ó Tem uma cara aí a cidade de Jaguaria Iva O tempo tá nublado Ponta Grossa, 113km Chegando perto de casa Passa aí, arrebentou tudo Pneu da tração do caminhão Ficou o eixo, alguma coisa Furou os dois pneus Uma coisa assim, deu ali pro caralho Deixar o registro aí, então, pra galera Cidade de Jaguaria Iva Eu não consigo acertar esse nome, deixa eu ler ali, que melhor Tem um Jaguar lá, ó Estátua do Jaguar Jaguar Ia Iva Jaguar Ia Iva Cinges Cinges Tem obra aí, tem uma Vamos fazer, tem um contorno, um retorno, um rotoanel Alguma coisa assim Vocês trouxeram muito de medo, essas obras meia, meia cabernosa, hein Perigo de cair Agora vamos pegar a parte da Jaguaria Era melhor Esse caminho que eu vim É tranquilo Não tem pedagem, não tem radar, não tem nada Mas é muita curvinha e muita subidinha, viu Não liga não, viu Devia ter vindo por lá Coisinha de 16 minutos, mais ou menos De Viradinha, restaurante, tipo no sinto Coisinha de 16 minutos de diferença Devia ter ido por lá, que era melhor Mas eu vim apedajeada E mais O melhor de lá Por onde eu vim ali é caminho de Meio de lavoura Muita curvinha, subidinha Mas tá bom A gente vai Vai conhecendo o lugar Vai entendendo as dicas aí Tá caroando Falou galera, um abraço aí Fica o registro aí Então E aí E aí E aí E aí